Pessoal, vamos falar da diminuição dos gastos com o pessoal no governo, uma boa notícia. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público do Ancapistão, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia refere-se a 2020 em relação a 2019. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o governo federal teve uma diminuição do gasto com o pessoal. Na era do PT, vocês sabem, a tendência do Estado era sempre crescer, sempre ter mais pessoal, sempre ter mais gasto com o pessoal e isso é uma coisa ruim no final das contas. Não que eu me importe como o governo gasta o dinheiro dele, vocês sabem. A minha opinião é que depois que o governo roubou o seu dinheiro, roubou o imposto de você, roubou o dinheiro através dos impostos, o que ele vai fazer com esse dinheiro importa muito pouco. Mas o fato é que com o governo aumentando de tamanho com mais pessoal, ele não apenas tem uma tendência, tem uma demanda para aumentar impostos para bancar esse pessoal todo, como, além disso, passa a ter um monte de gente querendo usar violência contra você. Estado grande é sempre pior que Estado pequeno, não tem jeito. O Estado tem o monopólio da violência e adora usar o monopólio da violência, adora usar violência contra qualquer pessoa. Então, nós que não estamos no Estado, que estamos fora do Estado, quanto menos gente tiver no Estado, melhor. Então, realmente, uma notícia positiva. Não foi uma grande diminuição, tá, gente? Caiu aqui, foi uma... Eu estou usando a piadinha lá da Folha, né, de despiora, né? Foi uma melhora pequena, caiu de 286 bilhões para 285 bilhões, mas, veja, isso foi antes, isso foi de 2019 para 2020, então a gente ainda não está falando da reforma administrativa, cuja previsão é diminuir isso ainda mais, né? Então, no final das contas, o que interessa para nós libertários é, efetivamente, diminuição da arrecadação, isso é o que é importante. Depois que o ladrão roubou o seu dinheiro, meu amigo, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Faz muito pouca diferença. Ah, vai gastar com pessoal, vai gastar com cachaça, vai torrar com corrupção. Não faz diferença nenhuma, o importante é não ser roubado. Mas aquele negócio se diminui a pressão interna por custo e, pessoal, é um problema sério, por quê? Até aqui o funcionário público tem estabilidade, né? O governo espera mudar isso com a reforma administrativa, mas até aqui o funcionário público tem estabilidade, o que significa que, quando ele entra, ele não sai mais. Ou seja, esse aumento de gasto do governo, esse aumento de tamanho do governo, essa inclusão de mais uma pessoa que pode usar violência contra pessoas pacíficas pelo governo, isso sempre piora um pouco a situação da liberdade no país. Então, é de se comemorar que exista uma diminuição do gasto de pessoal, principalmente antes da reforma administrativa, tomara que mais pra frente caia mais ainda esse gasto com o pessoal. E, bom, essa diminuição foi em grande parte devido ao governo ter aprovado aquela proibição de reajuste de servidores até o final deste ano, agora, de 2021. A gente sabe que quando chegar 2022 vai haver uma pressão muito grande pra aumento, pra reajuste retroativo, aquele negócio todo de funcionários. Então, isso aqui é uma coisa meio temporária. A expectativa é que realmente a gente tenha, nesse meio tempo, uma reforma administrativa que ajude a manter a coisa por mais tempo, né? A reforma administrativa que está lá na Câmara, a gente já falou sobre ela algumas vezes aqui no canal, e só tem notícia aqui, acho que vai falar mais ou menos a mesma coisa. Então, a reforma administrativa na Câmara, ela tem algumas coisas positivas também, do tipo evitar a estabilidade do servidor a partir daqui para a maior parte dos servidores, não para todos, mas para a maior parte deles, passaria a não ter mais estabilidade, o que é uma coisa positiva. Mas lembra, não vamos esquecer, isso daí é uma coisa que não é o principal obstáculo. O principal obstáculo de toda reforma administrativa é a justiça. Por isso que eu vejo muita gente aí, até o pessoal do MBL, falando que essa reforma administrativa está muito leve, que tinha que atacar os privilégios atuais, tinha que diminuir não sei o que lá, e diminuir não sei o que lá. E, no final das contas, a gente sabe que esse tipo de coisa é uma bravata que não vai resistir na própria justiça, porque, invariavelmente, seja lá o que for aprovado no Congresso, vai bater na justiça e a justiça vai agir de forma contrária, mas o pior é o seguinte, o pior é a chance de sequer ser aprovado no Congresso. Porque o que acontece? Se você inclui um monte de dispositivos na reforma administrativa que vão contra o interesse de funcionários públicos, você tem um problema, porque, aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, os deputados, lá no Congresso, eles ficam cercados de funcionários públicos. Eles acordam de manhã cedo, no que eles entram lá no Congresso, tem um funcionário público que dá bom dia pra eles, que serve cafezinho pra eles, que aperta o botão do elevador pra eles, enfim, tem funcionário público por todos os lados. E esse pessoal fala de vez em quando com os deputados, conversa, faz amizade, bate papo, e, meu amigo, esse pessoal tem poder de pressão, sim. E, lógico, essas pessoas todas são contra reformas administrativas. Mesmo aquelas que virão afetando apenas funcionários futuros são contra, tá? Porque mesmo a pessoa que tá empregada hoje, que sabe que hoje não vai mudar nada para ela aquela reforma administrativa específica, mas ela tem a expectativa que o filho dele siga a mesma carreira que ele, ou a filha dela siga a mesma carreira que ele. Enfim, as pessoas querem esse tipo de coisa no futuro também. É uma coisa muito boa pro emprego público, viu? Tem uma estabilidade, ganha bem, muitas profissões. Então, no final das contas, esse pessoal quer manter essa espécie de nobreza brasileira que se criou com um funcionalismo público estável, que não pode ser demitido. Esse pessoal tem uma pressão muito grande em cima de deputados. E não é só isso. Por exemplo, todos esses deputados, todos esses políticos têm muitas ações na justiça, tanto contra quanto a favor. E o que acontece nesse caso? Imagina a situação do deputado que vai votar um projeto que, por exemplo, tira férias de 60 dias para 30 dias. Como eu falei no outro vídeo, eu sou plenamente favorável a isso. Eu acho que é um absurdo mesmo que exista esse tipo de privilégio. Férias de 60 dias, pô, para, né? E o correto para quem não está satisfeito com qualquer emprego que seja, seja emprego público, seja emprego privado, é pedir demissão e procurar emprego em outro lugar. É assim que a gente gera valor para a sociedade. procurando uma profissão e um lugar que você trabalhe que reconheça o seu valor e que te pague o valor adequado. Agora, se você não vê nenhum lugar te pagando o valor que você espera pelo seu trabalho, meu amigo, isso só significa uma coisa, que o seu trabalho não vale tanto assim. E aí é melhor você pensar em mudar de linha de trabalho, trabalhar em outra coisa para gerar mais valor para a sociedade. Não tem jeito. Então, no final das contas, o que acontece nesse caso é, imagina o deputado que tem um monte de ação na justiça pensando, caramba, vou votar aqui contra o juiz, vou deixar o juiz que está mexendo em todos esses casos meus aqui, casos contra e a favor chateado. Você acha que o cara vai querer votar nisso, meu amigo? A chance de aprovar fica muito menor. E o pior, a chance de aprovar fica menor sem nenhum benefício, porque vamos supor que, por hipótese, passe esse negócio de férias de 30 dias para magistrados na reforma administrativa. O que vai acontecer? Os magistrados atuais vão entrar na justiça, ou não os magistrados em si, mas as associações de magistrado, vão entrar na justiça alegando que isso é direito adquirido, que não pode ser mudado e coisa e tal. E adivinha quem vai julgar esse tipo de coisa? É, vão ser os juízes da justiça, né? Eu já falei para vocês que esse negócio de justiça estatal não existe, ou é justiça ou é estatal. Justiça estatal, por definição, não é justiça, porque tem lado, né? Está do lado do governo, está do lado da própria máquina pública. Então, não tem jeito. O único tipo de justiça que existe é a justiça privada. É a arbitragem que as duas partes aceitam o árbitro que vai decidir aquilo que vai ser julgado. Justiça coercitiva estatal é uma besteira que pode até funcionar uma vez ou outra, mas na essência, na lógica, ela não existe porque ela é parcial. Ela é coercitiva, ela é forçada. Ela sempre vai tender para o lado do governo. E esse é só um dos casos em que isso se manifesta. Então, é por isso também que, por exemplo, mexer com a estabilidade de funcionário público é muito difícil. Os atuais, você acha que deveria acabar com a estabilidade dos funcionários atuais? Eu acho que sim, eu acho que é um absurdo isso. Acho que deveria entrar isso na reforma? Acho que não, porque, de novo, não resolve. Se entrar isso na reforma atual, os funcionários públicos que estão ali do lado dos parlamentares, dos deputados, vão fazer pressão neles para não aprovar essa reforma. A reforma não vai passar. Não tenha dúvida, eles vão fazer pressão até se for para futuros funcionários, mas é uma pressão menor, porque pelo menos não afeta quem está hoje. E mais do que isso, se eventualmente, vamos supor que passou a reforma administrativa acabando com a estabilidade atual do funcionário público, o que eles vão fazer? A mesma coisa. Vão entrar na justiça alegando direito adquirido. Isso já tem jurisprudência dizendo isso. No final das contas, quem vai julgar vai ser um juiz que adivinha também que é a estabilidade e não quer que acabe a estabilidade de um funcionário público atual, porque, afinal, ele é um funcionário público. Então, no final das contas, a chance disso resolver alguma coisa é mínima. Na verdade, a reforma administrativa que tem hoje, que está na mesa pelo governo, que é pouca coisa, eu sei que é pouca coisa, eu concordo. A minha reforma administrativa, amigo, eu como libertário, ia ser extinguir o Estado, acaba tudo, privatiza o Congresso. A sociedade de leis privadas é o que nós libertários queremos. Cada um compra o governo que quiser. Você escolhe. Imagina o Brasil funcionando com vários governos, vários legislativos, vários executivos e vários judiciários. Você decide. Ao invés de você votar em um, você paga imposto para um. Então, você quer, sei lá, você gosta do Lula? Quer aderir ao Lula? Você vai lá e passa a pagar imposto para o governo do Lula, obedece às leis do governo do Lula. Se você prefere o governo do Bolsonaro, você paga imposto para o governo do Bolsonaro, segue as leis do governo do Bolsonaro e pronto. Acabou, resolve-se o problema. E não, não existe nenhum problema de terem leis diferentes na mesma região geográfica. Isso já existe hoje. Isso já acontece o tempo todo hoje. Você já tem disputas entre leis de vários estados no mesmo lugar há bastante tempo. Isso não é nenhuma novidade. A grande proposta anarcocapitalista, eu sei que muita gente chega aqui no meu canal vendo outros pontos de vista, mas a grande proposta nossa como anarcocapitalistas é essa. O anarcocapitalismo em si é uma filosofia muito simples. Ele diz que você não pode usar violência contra pessoas pacíficas. Portanto, o governo, pronto, é inviável, é antiético, porque o governo usa violência contra pessoas pacíficas. Você está ali trabalhando por conta própria, sem machucar ninguém, o governo vai querer tirar o seu dinheiro dizendo que é imposto, que tem que pagar não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é roubo. Imposto é roubo. Não tem jeito. O governo está usando violência contra pessoas pacíficas e isso é antiético. Não se pode fazer isso. Mas dado isso, o que você pode pensar? Bom, beleza, o anarcocapitalismo é só isso. Não pode usar violência contra pessoas pacíficas, ponto final, nada além disso. E, lógico, isso implica também em reconhecer a propriedade privada. Você tem a propriedade privada do seu corpo e de objetos que você é o primeiro a usar, defender e delimitar. Pois bem, mas o que isso poderia resultar no final em uma sociedade atual? Seria justamente esse tipo de coisa. Embora você não possa cobrar imposto coercitivamente, não tem nada que impeça as pessoas de decidirem por conta própria aceitar pagar uma contribuição mensal para ter segurança de uma entidade qualquer. Então, é a ideia da sociedade de leis privadas. Você tem governos atuando na mesma área, os governos não precisariam estar limitados por limites geográficos, e você contrata o governo que você achar melhor. Isso é perfeitamente possível, e cada vez mais a gente está arrumando para isso, porque cada vez mais a gente tem mesmo relações com pessoas em países diferentes, que, portanto, já tem ordenamentos jurídicos distintos, já tem leis diferentes sobre o mesmo fato. Então, cada vez é menos importante o ordenamento jurídico único, como tem aqui no Brasil. Isso já é uma besteira, que já não funciona para nada mesmo. Por que não ter mais de um governo no mesmo lugar? Essa é a nossa proposta. E isso não é antiético, porque você escolhe o governo que você vai querer dar o dinheiro, ou pode escolher não dar dinheiro para o governo nenhum e não ser roubado, não ter imposto. Dito isso, a forma como o governo age diminuindo de tamanho é excelente. Isso é o caminho que tem que ser. O libertarianismo pode ser entendido muito mais como um sentido que você caminha do que como um destino em que você pretende chegar. Embora, pela ética libertária, o destino final seja a ausência completa de Estado ou apenas Estados voluntários, como na sociedade de leis privadas, o importante, muito mais importante do que esse objetivo que pode estar lá na frente ou pode nunca acontecer, é você estar no caminho correto. Quanto menos Estado, quanto menos violência contra pessoas pacíficas, quanto menos imposto, melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.